A Clarice Salari quer saber o que o senhor acha da sua avaliação, perdão, como prefeito de São Paulo. O senhor acabou saindo, perdão, com uma baixa avaliação da gestão. A que que o senhor atribui isso? Foi apenas falha de comunicação? Foi a questão da formação do PSD no mesmo período que o senhor era prefeito? Olha, Yuri, uma pergunta importante. Aproximadamente um ano antes da eleição, a minha aprovação era uma aprovação bastante positiva. Quando começou o processo eleitoral, os pré-candidatos, depois candidatos, nós tínhamos sete candidatos de oposição. Sete candidatos de oposição que expunham na sua plataforma as soluções para o que não tinha sido ainda resolvido na cidade de São Paulo. Uma cidade com essa dimensão e, portanto, não abordava o que foi feito. Quando eu fui candidato à reeleição, nós tínhamos um índice bastante baixo também nas pesquisas. E com o tempo, com o passar, na primeira pré-campanha e depois da campanha, fomos mostrando o que estava sendo feito e fomos crescendo na pesquisa. Com o tempo, as pessoas vão entender o que foi a nossa gestão e o que foi realizado, porque vai ter o efeito comparação. E eu tenho certeza que a nossa aprovação será compatível com o bom governo que nós fizemos. O senhor está contando com uma rejeição alta de Fernando Haddad para fazer essa comparação? Não, até porque eu torço que o Haddad seja um bom prefeito. E ele tem sido um bom prefeito? Ao final da gestão, nós vamos poder avaliar. Eu torço porque, depois de ser sete anos prefeito de São Paulo, eu torço para que tudo dê certo na cidade de São Paulo. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos uma cidade cada vez melhor para se viver. Eu amo a minha cidade, eu nasci em São Paulo, eu fui criado aqui, eu estudei aqui. É a cidade que, além de nascer, eu escolhi para viver. E eu farei de tudo para ajudar quem quer que seja prefeito da cidade de São Paulo para que as soluções sempre surjam dos grandes problemas, para que a gente tenha cada vez melhor qualidade de vida na cidade de São Paulo. E eu, do fundo do meu coração, eu sinceramente torço para o êxito do governo Haddad.